Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo dia, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramada sobre a vida de todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Debaixo das Asas, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe demais tudo que lhe pertence. Onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei de Deus, abençoado, feliz, bem-aventurado e invejável, ele é. Nós precisamos aprender isso. José recebeu uma visão através de sonhos e impôs sobre ele a disciplina para viver o que Deus mostrou, o que Deus tinha para a vida dele. Se agarrou aquilo, ele não abriu mão daquilo. Tudo que ele viveu, por que não desistiu? Por que não parou? Porque aquele sonho lhe impôs uma visão e aquela visão lhe impôs disciplina. Capa representa unção. E José recebeu a primeira capa do pai dele que o diferenciava dos demais. Quer dizer, essa capa deu a José uma identidade. O pai declarou que ele era, o pai deixou claro que ele era diferenciado, viveria dessa forma, de uma forma diferenciada. Nós aprendemos que o pai da identidade ao filho, Jacó, deu identidade de príncipe, de realeza a José. E ele se agarrou àquilo. Ele sabia quem ele era internamente. Tanto que ele nunca se prostrou ou se portou como um escravo quando foi escravo. Imagina o que é isso. Uma pessoa está na condição de escravo, mas não reage como escravo, não se vê como escravo, não tem atitude de escravo. Quando ele se tornou um presidiário, ele não agiu como um presidiário. Ele não foi influenciado por aquela atmosfera. Ele influenciou. Ele se diferenciou no meio daquelas pessoas. José sabia quem ele era. A despeito das condições, das circunstâncias, ele não podia mudar as circunstâncias, mas podia ser a pessoa que foi criada para ser e foi o que fez. Quer dizer, quando você não pode mudar uma circunstância, você pode transcender. Temos falado sobre isso. A Bíblia fala que o Senhor foi com José. Por isso, tudo prosperava através dele. Tudo prosperava através dele. O que podemos chamar de fator José. Fator José é a bênção do acréscimo e da multiplicação. José foi fiel a Deus em todas as situações, durante todo o processo e tudo através da vida dele crescia, prosperava, se multiplicava por causa da graça e do favor que estava sobre ele. José teve oportunidade de ceder à tentação. Por exemplo, quando a mulher de Potifar tentou, o seu senhor tentou o seduzir, ele não cedeu. Teve oportunidade de desacreditar, de amargurar-se com tantas situações e injustiças, mas a visão lhe impôs uma disciplina, que o manteve focado e fiel às promessas de Deus. É isso que a visão faz. José recebeu quatro capas. A primeira do pai, que lhe deu identidade. A segunda de Potifar, que a mulher de Potifar lhe arrancou a terceira do carcereiro. E a quarta capa foi do seu destino. Recebeu de faraó e essa nunca lhe foi tirada. Ele venceu o desafio de não se deslumbrar com grande sucesso. Muita gente fracassa no sucesso, sabia? Muitas pessoas fracassam na promoção. Por que que José não fracassou, não se deslumbrou? Porque a visão lhe impôs disciplina. De entender que tudo que vem de Deus, tudo vem de Deus e Deus sustenta absolutamente tudo. Então por que que eu vou me deslumbrar? Tudo vem dele, tudo só se sustenta nele. A visão impõe a disciplina. Não perca a visão. Nunca. Peça a Deus visão. Ore por visão. Me dê visão. Me dê direção. Não permita que eu perca a visão. Porque a visão vai lhe impor disciplina. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto